É a trupe do Mandelão, tocando só Mandelão, dançando só Mandelão, haha, e o DJ FF Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Empurrando tudo nela, muito mal de baseado Empurrando tudo nela, muito mal de baseado Deixa no balão subir, muito forte pra minha mente Eu te bota a boca toda, sacudindo fortemente Eu te bota a boca toda, sacudindo fortemente Caralho, toma, toma, calma, calma Só tô ruim, fico pior, muito peso de maconha Caralho, toma, toma, caralho, toma, toma Só tô ruim, fico pior, muito peso de maconha Vai, vai, vai então, vai, vai, vai então Ó, muita coisa de maconha Vai, vai, vai então, vai, vai, vai então Muita coisa de maconha Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda sacudindo fortemente Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda sacudindo fortemente Segura de jeito no cabelo dela O Gojal quero que você foda Com força, com força, com força vai garotar Com força, com força, com força Tá tudo com mandelão, tocando seu mandelão Lançando seu mandelão E o DJ FBS